Oi, tudo bem? Eu sou Luciane Ciampi, tenho 51 anos, sou professora aposentada, resido em Pirassununga, interior de São Paulo. Minha formação acadêmica é em Ciências Biológicas, área em que eu atuei lecionando nos últimos 27 anos e sou recentemente formada em Numerologia Cabalística, pelo Armazém de Energia, com a Mestra Danice Bonavico. Bióloga e numeróloga, a Biologia estuda a vida e a Numerologia estuda os números que regem a vida, uma bela combinação, né? Eu escolhi trazer para este evento o tema numerologia, ciência ou pseudociência. Primeiramente, vamos aos conceitos. O que é ciência? A palavra ciência se deriva do latim ciencia, que significa conhecimento, saber. Ciência é o conjunto organizado de conhecimentos relativos a um determinado objeto, especialmente os obtidos mediante a observação, a experiência dos fatos e um método próprio. E pseudociência significa conjunto de ideias ou teorias sobre a realidade de aparência científica, porém sem cunho e métodos realmente científicos. E o que é esse método científico, né? Temos aqui um esquema que mostra quais são os passos do método científico. Então, a gente tem a observação, eu observo um evento, uma situação, problema, eu identifico esse problema, né? Eu questiono o porquê, como, né? E aí eu formulo hipóteses, eu vou tentar dar uma resposta, né? Para aquilo, eu crio teorias em cima daquilo que eu observei, para explicar aquilo que eu observei. E aí eu vou verificar, eu vou fazer experimentação, vou ver se a minha hipótese está certa. E vou analisar os resultados da minha experimentação e tirar uma conclusão disso. E após, eu vou comunicar, vou publicar o meu trabalho, né? Isso é, assim, eu estou falando de maneira bem resumida mesmo, né? E, de certa forma, eu acho que ao fazer um mapa numerológico, a gente segue um pouco desses passos, né? O relato do consulente revela a situação, isso é um problema, né? Aí a gente formula hipóteses, talvez ele tenha uma tendência oculta, talvez traga determinado número no seu aspecto bloqueado, enfim. Então, a gente vai para verificação, a gente vai prospectar e analisar os números que a pessoa traz. E aí a gente verifica as nossas hipóteses. Por fim, a gente entrega o mapa, né? E orienta a pessoa. Acontece que um estudo numerológico, ele se refere à história de alma daquela pessoa. Como testar cientificamente isso? Para mim, a partir do momento que a pessoa toma consciência do significado dos números que ela traz. e ela usa este conhecimento para fazer uma autoanálise, e aí ela age para promover a sua reforma pessoal, né? Com certeza ela vai ter uma melhora na sua vida, na sua qualidade de vida. E diante disso, a questão ciência, ou pseudociência, para a numerologia, não tem tanta relevância. Eu gostaria de mencionar aqui que Galileu Galilei é considerado o pai da ciência moderna. E é dele também a frase, A matemática é o alfabeto no qual Deus escreveu o universo. Na década de 70, foi fundado nos Estados Unidos um instituto para estudo de uma área das ciências que é bem pouco conhecida, as ciências noéticas. Ela reúne o conhecimento de diversas disciplinas, saúde, psicologia, arte, terapias holísticas, espiritualidade, enfim. É uma área multidisciplinar, que busca explicar cientificamente fenômenos como a cura pela fé, milagres, alma, poder mental, poder de oração, enfim. Uma série de fenômenos que até então não tem muita explicação, né? É fé mesmo. A teosofia teve um papel muito importante no desenvolvimento da noética quando ela traçou um painel comparativo entre as religiões do mundo, as antigas e as modernas, aproximando o Oriente do Ocidente. E demonstrando, assim, que muito das tradições antigas tinham algumas bases científicas. O termo noosfera, esfera do pensamento e do espírito humano, foi cunhado pelo padre francês Pierre Teilhard de Chardin. Não sei se é assim que fala, gente. Ele tentou construir uma visão integradora entre a ciência do mundo material e as forças sagradas. É dele a frase que a Van sempre nos lembra. Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Para finalizar, eu gostaria de ler uma parte do capítulo 3 do livro de Michael Lindfield, A Dança da Mutação, uma abordagem ecológica e espiritual para a transformação. Vamos lá. Em 1907, numa conferência sobre a educação da criança, Rudolf Steiner apresentou a visão de que a vida, em sua totalidade, é como uma planta. Qualquer um que tenha observado um pomar sabe muito bem que uma planta, apenas em folhas, prosseguirá para a produção de flores e depois de frutos. Em seu âmago secreto, a planta já está nutrindo o embrião desses estágios posteriores, embora isso seja totalmente invisível aos nossos olhos. Steiner sugere que o mesmo processo esteja em ação dentro de cada um de nós e que as aparências externas comuns não sejam indicações verdadeiras dos dons e qualidades que jazem dormentes no nosso interior, aguardando o momento certo para aparecer. Existe um mundo de diferenças entre cultivar um canteiro de vegetais e desvendar o nosso próprio e particular destino humano. Como entusiástico jardineiro amador, sou extremamente grato às companhias fornecedoras de sementes por imprimirem informações precisas nos pacotes me dizendo qual vegetal está dentro deles e como proceder à sua plantação. São dadas a mim instruções úteis sobre em que profundidade devo plantar a semente e a que distância das outras plantas, que tipo de nutrientes e cuidados são exigidos, quando devo colher a planta e que uso fazer dela. Infelizmente, frequentes inspeções em meu próprio invólucro humano têm fracassado em fornecer informações semelhantes. Alguém, em algum lugar, omitiu a inclusão de instruções para o meu cuidado e desenvolvimento adequados ou mesmo umas poucas e bem escolhidas palavras de conselho indicando quem sou eu, o lugar para o qual sou melhor talhado e exatamente que dons tenho a oferecer. Assim, como teremos acesso a essa informação doadora de vida? Será que temos procurado em lugares errados e empregado ferramentas impróprias nas nossas explorações? Para mim, a numerologia cabalística, sendo ou não uma ciência, ela é uma excelente ferramenta para fornecer esse manual de instruções. Vam, quero te agradecer por tão bem me apresentar a este mundo da numerologia cabalística. Quero agradecer também ao Amazém de Energia por me proporcionar a oportunidade de participar deste evento. Gratidão, gente. Gratidão imensa. Um delígio.